Gente, inicialmente muito obrigada a todos vocês Sem a presença de vocês aqui, esse show não seria nada Então muito obrigada por prestigiarem a música brasileira e o show Se vocês quiserem aplaudir no fim, talvez seja mais fácil Queríamos muito agradecer o Sesc Pinheiros por receber a gente tão bem, com tanto carinho Então muitíssimo obrigada a Sesc Pinheiros, em especial Sara, Felipe e toda a equipe que recebeu a gente aqui de braços abertos Estou ouvindo uma música ali, vocês estão ouvindo? Estão, né? É a concorrência, gente, a concorrência aqui, terrível Bom, no som temos o Alexandre e toda a equipe aqui do Sesc e também o Beto Jebhar e o Daniel Tápia Muito obrigada Chamei palma, né? Falei uma coisa que me jogue Na luz também a equipe maravilhosa aqui do Sesc, o Jeremias e o Yuri E também a maravilhosa Carolina Autran Muito obrigada Na produção, a Lu Lopes, a empresa Rubra Rosa Eu mesma e o grande Marte Portinari Muito obrigada E também a minha parceira de idealização e produção geral desse projeto, Marisa Ramos Nos vídeos e na... no axé geral, Estela Randa Na fotografia, Dora Hilda e Kika Muito obrigada Muito obrigada Nosso voo de um aplauso Assistência de produção, Milena e Alexandre, muito obrigada Ah, gente, um recado incrível Tem CDs lá fora pra vender CDs de todo mundo De todo esse povo aqui Vários grupos diferentes Coisas incríveis Que talvez vocês só encontrem aqui Agora Então, queria apresentar mais uma vez Jean Correio no violão de sete cordas Milton Demori, cabaquinho e bandolim Rafael Toledo, percussão Eu sou a Roberta Valente, do pandeiro Muito obrigada Bom, então Para fazer a última Gostaríamos de convidar novamente Fábio Peron Danilo Brito Hamilton de Holanda E essas fotos incríveis Que vocês estão vendo aqui Foram cedidas pela filha do Jacó Helena Bittencuro Pra Lu Lopes Nossa parceira aqui E elas também Algumas delas Podem ser encontradas No maravilhoso Instituto Jacó do Bandolim Pesquisem lá Que tem um acervo lindo Sobre o Jacó Então, vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.